Fala CryptoTraders, esse será o último vídeo que eu vou fazer antes do nosso topo histórico no Bitcoin. A gente vai bater o topo histórico em breve, estamos indo lá testar agora nesse momento, então já aperta esse like para o topo histórico do Bitcoin ainda nesse vídeo. E vamos acompanhando aqui, agora a gente está no tempo gráfico de 4 horas, a gente tem o nosso ponto de suporte, eu setei alguns alarmes, eu tenho algumas posições já engatadas no Bitcoin, eu tenho posições para scalp no rompimento, então estamos bem posicionados aguardando esse rompimento que vai acontecer em breve, vamos ver, em breve já vai ter esse rompimento aqui no Bitcoin. E agora basta só uma dica para vocês, quando a gente está em topo histórico o preço pode se mover com muito mais facilidade, a gente não tem resistências ao longo do caminho e aí o preço terá que descobrir novas terras, então a gente vai ter que fazer novos pontos de suporte, novos pontos de resistências, já adiantando que 20 mil dólares quando romper, uma resistência quando rompida dessa maneira, ela vai acabar virando o nosso suporte a curto prazo. Então a gente vai ter que descobrir novas terras, começar o preço a se movimentar em ambientes que ele nunca teve e isso faz com que ele possa se mover com mais volatilidade. Então o vídeo de hoje é mais para um cuidado quando você for operar, ainda mais se for shortar algum topo histórico, é extremamente perigoso, eu não recomendaria ninguém a shortar um topo histórico. E deixe o preço andar e descobrir novos patamares para depois a gente ter bases de preço para poder operar com cautela. O que eu estou vendo é que o Bitcoin acaba roubando um pouco o show, quando ele vai para o topo histórico ele acaba roubando um pouco o show e sugando o capital de outras moedas e a gente consegue ver isso pela dominância do Bitcoin que está no valor mais alto das últimas três semanas. Então isso significa que ele está chamando mais atenção e apesar do momento quando ele romper esse topo histórico, ele vai acabar chamando ainda mais atenção e por não ter resistências, pelo preço poder se mover com mais facilidade vai acabar gerando um fomo generalizado e as pessoas saírem de outras posições e voltarem e pularem para Bitcoin. E aí a gente vai ver os pares, Ethereum contra Bitcoin, por exemplo, se o par cair muito nos tempos gráficos menores, a gente vai ver o RSI em sobrevenda e tudo mais e aí depois que o Bitcoin fizer o seu movimento, o capital é capaz de voltar para essas outras moedas. Mas eu estou de olho nesse padrão do Bitcoin, de sugar o capital enquanto ele rompe o topo histórico e depois esse capital é distribuído, o pessoal vai fazer um take profit eventualmente, vai tirar o lucro da operação do Bitcoin eventualmente em algum lugar e aí esse capital será redistribuído entre outras moedas. Mas é isso, a gente não tem muito o que fazer agora, é apenas aguardar quem está posicionado, está aguardando e quem não está posicionado, está aguardando um rompimento. Então eu vejo da seguinte forma, a gente tem duas possibilidades de trade agora, quem vai shortar antes do topo histórico, quem vai comprar depois do topo histórico, quem vai comprar depois do topo histórico para o scalping e quem comprou na correção. Então eu só vejo esses três patamares como zonas de compra, agora eu não vejo como uma zona de compra, eu vejo como uma possibilidade de um scalping, porque se você entra shortando nessa região, você consegue ter um risco retorno muito reduzido, você tem um risco de 1%, então 1% não é nada e você tem um possível retorno de 5%. E isso veio acontecendo, olha só, isso veio acontecendo ao longo do tempo, as pessoas estão shortando esse topo histórico, enquanto não romper estão shortando esse topo histórico e estão tendo sucesso nos seus trades. Então é um trade que a gente tem que ficar de olho da força vendedora para a gente não acabar se empolgando e comprar antes de um rompimento, mas eu prefiro, eu particularmente não estou fazendo esse tipo de trade, porque eu acredito sim no rompimento muito em breve, a gente já está lateralizando por essa região do topo histórico há muito tempo, a gente está aproximadamente há 27 dias flutuando por essa região, então isso me diz que a gente está muito prestes a romper o topo histórico, a força compradora está com volume suficiente e é isso galera, acompanha esse topo histórico e os preços podem se mover com muito mais facilidade a partir do momento que a gente romper.